Eu lavo meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, comei meu café Dei um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A briga de boa não precisa de muito pra ser felizão Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças e o pós da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças e o pós da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Porque Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, comei meu café Dei um beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A briga de boa não precisa de muito pra ser felizão Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças e o pós da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso do dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças e o pós da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé Diga assim, ó Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças e o pós da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso do dinheiro pra comprar o vé O leite das crianças e potes da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Atualizando o repertório, cego oitinho Rename de áudio de música, estudo de sucesso O resto é só fé, só fé, só fé